Fala galera, aqui é o Adilson Zirad, estou na praia Solemar. Estou aqui no cartório Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do Distrito. Vamos aqui registrar um documento. Eu, a minha esposa Irine Had, estou aqui, câmbio positivo, identifique-se em nave 517. É isso aí, o cartório fica aqui no número 9900, Distrito Solemar, certo? São calor, são meio dia 59, um calor que você não tem noção. Vou apontar aqui para a placa Solemar para você ver. A placa não, o cartório aqui. Deve ter dado para ver aí, né? Deve ter dado para ver, foi boa, né? Deu para você visualizar aí, né? Uma filha gigante. Estamos aqui na Kennedy, na Kennedy, perto da RTC Imóveis. RTC Imóveis, é isso aí. Hoje é uma terça. Terça-feira, dia 27 de outubro. Terça-feira, 27 de outubro de 2020. Certo? Isso aí, ó. Deve ter dado para ver aí, né? De novo, deve ter dado para ver. Ah, o cara não faz nem o primário que eu falar direito, é complicado. Um abraço para vocês aí. Até mais.